Gear, mais uma vez Juntos Playoffer Minha história pra vocês agora eu trago Tive ovelhas, família, eu um belo, um pasto Nem sempre tive pessoas que ligavam para mim Um jovem comum, meu nome é Davi Um urso ou um leão, com eles eu posso lutar Se vinha um caçador, irei caçar para matar Não sou violento, eu sirvo ao Deus vivo Ele cuida de mim, sei que ele está comigo Posso ser pequeno, mas com um enorme coração Trazer a paz, essa é minha missão Não importa a circunstância, não importa a maldição Quem venha um inimigo irá cair pelo chão Sou guerreiro, essa é minha verdade Nenhum filista eu irá tocar em minha cidade O meu caminho bem, eu não sei Agora com Deus fui honrado como rei Eu sou o matador de gigantes Tenho um coração grande, não existe inimigos Que é pariu pra mim Redi, Jael, o meu nome é Davi Eu sou o matador de gigantes Tenho um coração grande, não existe inimigos Que é pariu pra mim Redi, Jael, o meu nome é Davi Sempre com Deus irei manter fidelidade Posso ser rei, mas mantendo a unidade Como um guerreiro, eu tenho lealdade Descubri que tem alguém ameaçando minha cidade Pode viver tudo, minha fé é constante Não importa se você é apenas um gigante Eu não tenho medo da sua altura Pra te enfrentar nos espados amaduras Melhor tu correr pra procurar algum abrigo Tu vendi e lança, eu sou pouco do que eu vivo Chega mais gigante, não vou me acovardar Que venha o exército e eu nasci pra guerrear Já estou preparado pra te enfrentar Você não vai conseguir me matar Sua cabeça já está em minha mira Agora já foi, encerrou a nossa briga Eu sou o matador de gigantes Tenho um coração grande, não existe inimigos Que é pariu pra mim Redi, Jael, o meu nome é Davi Eu sou o matador de gigantes Tenho um coração grande, não existe inimigos Que é pariu pra mim Redi, Jael, o meu nome é Davi O meu nome é Davi Tamo junto Ele é um coração grande, não existe inimigos Que é pariu pra mim Ele é um coração grande, não existe inimigos